Sabe o que eu acho que aconteceu, cara? Esses caras tomaram um susto muito grande com o lance da Super Meteor 650. Porque é o seguinte, os caras... Ele vai falar isso aí, eu não vou nem antecipar, não, vou só dar uma pincelada. Os caras... Badauê, os caras não acreditaram, tá, no tamanho da marca no mercado brasileiro. E isso, para mim, foi um tiro no pé, assim, imperdoável, imperdoável. Não acreditaram no tamanho da marca dentro do mercado brasileiro. Isso aí, meu amigo, você, você, que está aí na marca, que é vendedor, que trabalha, que está ganhando seu dinheiro com isso aí, você tem que acreditar, cara. Você que é empresário, que está colocando dinheiro, que está com um contrato com o exterior, puxando moto direto lá de fora, passando o perrengue todo, você tem que acreditar, cara. Porque, se você não acreditar, velho, não é o cara que está lá na Conchinchina do Brasil, perdido aqui no norte do Brasil, que vai acreditar numa marca que não existe. Entendeu? Essa é a grande realidade. O atraso da Super Meteor hoje no Brasil, ele é culpa exclusivamente da falta de crença da Rebra, que é a Royal Field Brasil, com o tamanho da marca no Brasil. Vocês são os principais responsáveis por não ter Super Meteor para atender o mercado hoje. Ponto. Vamos para frente. Vamos lá. Vamos para frente. Brasil ano que vem. Então, a gente aí tem a intenção de passar das 20 mil motos, até um pouco mais de 20 mil motos é o número que a gente imagina para o ano que vem. E uma coisa que é muito interessante, Mioto, a gente vê nas mídias sociais, muitas pessoas falam, poxa, eu gosto das motos da Royal, o preço é legal, a moto é legal, mas a loja mais próxima está a 300, 400, 500 quilômetros. Então, a gente sabe que a gente precisa dessa capilaridade no Brasil. O Brasil é um país muito grande para a gente conseguir desenvolver as nossas vendas. Então, esse é o caminho e não só a venda, mas até o serviço. Então, junto com a concessionária, vai a oficina e a gente consegue atender os clientes no Brasil todo. Certo, Gabriel. Aproveitando essa previsão de unidades para esse ano, para o próximo ano, a gente tem um modelo aqui que está sendo muito procurado, que é a Super Meteor. Vocês fizeram aí algumas programações de reservas, de entregas. Eu tenho notado que após um primeiro mês de números mais altos, os meses conseguintes, os emplacamentos deram uma recuada. Tenho recebido aí muita mensagem. O pessoal está querendo a moto, mas não está conseguindo fazer a compra. Eu queria que você explicasse como está esse panorama da Super Meteor no Brasil. O Mioto, no intuito da transparência que a gente tem apregoado dentro da Royal Enfield com o mercado, com os clientes, com a imprensa, eu vou explicar um pouco da situação da Super Meteor para você, para o público todo entender. Então, a gente lançou a Super Meteor pré-vendas em maio. A gente fez o lançamento lá em Brasília, você esteve conosco. E a gente começou a entregar as motos a partir de junho. Então, junho, julho, agosto, setembro. A gente teve quatro meses completos de venda. Agora, em outubro, a gente está na metade. Então, o que acontece? Nós havíamos planejado um volume para esse intervalo de tempo bem menor do que a gente vendeu. Então, as vendas superaram em muito a expectativa. É uma coisa que nós realmente não havíamos nos... Ah, mas me diga uma coisa, Badauê. Se você entra com esse pensamento aí, quer dizer que a sua expectativa foi baixa. Não é verdade? Sem dúvida. Esse é um problema, cara. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? E a partir do momento que a sua expectativa é baixa, você tem que lidar com isso aí. E como você lidar com isso aí? Você tem que aumentar a sua produção o mais rápido possível. Agora, como que vai fazer? Como que vai fazer? Se você não tem uma linha de montagem própria, você tem que alugar espaço dos outros. Se você depende de kit que vem lá da Índia. Né? Então, foi um problema. E que demoram para chegar. Tem um período. Aí é que eu te pergunto. Será? Ele falou que teve uma expectativa e que essa expectativa superou. Houve uma superação de expectativa. Eu vou te fazer uma pergunta, americano. Assim, o Gabriel Patinio é um cara que tem... Eu tenho confiança nele. Eu acho que é um cara muito caro. Não, eu não acho que a culpa é dele. Estou falando que a culpa vem da operação. Será que a verdade... Será que isso é a grande verdade? Houve uma... Eles não apresentaram mesmo? Ou será que eles não têm realmente capacidade para montar os CKPs aqui? No volume necessário para atender a demanda? Será? A gente não sabe, porque eles usam o espaço alugado. Tem lá toda a linha de montagem. O bagulho vem lá, aquele CKP que você fala o nome, que eu sempre esqueço. CKD. 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 Traz lá os CKDs e tal. Será que eles... Às vezes eu fico pensando, será que eles iam perder grana? Ou iam estupir um navio dessas motos? Essa moto é sucesso de venda não só aqui. Ela vende bem lá também. E vende bem aqui na América do Sul. Só que é uma quantidade muito menor do que o nosso mercado. Será que aqui no Brasil eles estão com um problema de capacidade de montagem? Cara, eu acho que tem vários problemas. Eu acho que eles têm um problema de limitação de espaço com a operação. Eu acho, tá, pessoal? Eu não tenho certeza nenhuma disso aqui. Então, assim, eu não estou falando que é. Estou falando o que eu acho. O que eu acho que possa ser. Deve ter um problema muito grande de espaço ali com a DAFRA mesmo, porque você tem que fazer dentro da DAFRA. Um outro problema, ele vai falar daqui a pouco, é a questão da programação com a fábrica. Porque a fábrica não produz exclusivamente no Brasil. Então, a fábrica, você tem que fazer uma previsão com ela. A partir dessa previsão, ela vai se preparar para produzir isso para você. E isso demanda um tempo. Quando eu falo que eles erraram na expectativa, foi que a previsão inicial, vamos dizer, se a encomenda inicial, ela foi baixa. Agora, como que você resolve isso aí? Você não cria expectativa para uma situação dessa. Você faz uma pesquisa de mercado. Você tem vários órgãos hoje que são especializados em pesquisa de mercado que eles vão te entregar exatamente qual que é a febre do momento ali. Vão te entregar um número até muito aproximado de quantas motos vai vender por semana. Eu acho que isso não foi feito. Se foi feito, eles não acreditaram ou não assistiram o Moto Diário americano. Três, quatro, cinco meses antes, seis meses antes do lançamento. Quando eu voltei de viagem, a gente comentou. Citro Acer, três mil, quatro mil. Vai vender tudo. Vai vender tudo. E você ficou batendo a tecla. Vai vender tudo. Eu falando. Vai vender tudo. Vai vender tudo. Ô, bicho, a gente não sabe porra nenhuma. Qualquer imbecil, cara, que entenda um pouco de mercado custo no Brasil, ele sabe que tem uma demanda reprimida no Brasil há mais de dez anos. Você estuda esse mercado? Você estuda esse mercado custo? Não, não é nem a questão. A questão, cara, nem é essa questão. Agora, se a gente sabe disso, será que eles não perceberam? Será que rolou esse amadorismo? Ou será que tem alguma coisa por trás disso? Eu volto a bater. Falta de capacidade de montagem dos kits. De verdade. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que tem um abismo muito grande hoje entre as empresas que vendem moto no Brasil, entre o marketing das empresas que vendem moto no Brasil. Tem um abismo muito grande de comunicação com aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com o mercado, que são as pessoas que produzem conteúdo, que conversam com a gente o dia inteiro, que tem seguidor, que tem comunidade, que conversam com essa comunidade. Existe um abismo muito grande. Enquanto nós tivermos esse abismo dentro do Brasil, enquanto as marcas acharem que é muito melhor colocar rostinho bonito e bunda, é isso aí que vai acontecer. É uma descrença no mercado nacional impulsionada por um desconhecimento e por uma falta de comunicação com aquelas pessoas que não têm uma bunda grande e que não têm um rostinho bonito. Mas que fazem muito mais pelas marcas de graça do que as pessoas que estão recebendo hoje que não têm influência porra nenhuma. E quem não gostou do que eu falei, vem conversar comigo. Pode vir conversar. Estou falando com o influenciador. Não gostou do que eu falei, venha conversar comigo. Meu WhatsApp está passando aqui embaixo da tela. Mas é isso mesmo. Está certo. É, cara. Entendeu? Não estou errado, não. Está não. Sacou? Você tem que chorar. Sacou? Tem que ir atrás para você conseguir fazer um test ride na moto. Inclusive, vou fazer um comentário aqui. Essa semana eu procurei a Bajaj aqui de Belém para falar com os caras se eu queria pegar uma moto emprestada para fazer um test ride. Cara, o gerente geral colocou tanto empecilho que quase que eu virei para ele e falei meu filho, pega essa loja e enfira o centro do seu... Porque assim, eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo patrocínio, eu estou te pedindo para me pegar uma moto sua, para fazer um review, para postar um vídeo no meu canal que vai dar 300 mil visualizações de graça. Sacou? Os caras não conseguem entender isso no Brasil. Os caras não conseguem entender o movimento daquelas pessoas que estão na rede social com seriedade, defendendo o movimento, que é o movimento custom, que é o movimento de entrada das marcas novas, que tem um desafio gigante, cara, que tem que lidar com marcas que são hegemônicas aqui no Brasil e que não baixam a guarda para nada. Os caras não conseguem entender isso aí. Então, meu amigo, enquanto os caras não conseguirem entender isso aí, que tem que ter uma comunicação direta, não havia de parceria, porque nós estamos aqui, não estou querendo ganhar dinheiro, não. Se vier dinheiro, melhor ainda. Agora, a parceria que nós temos aqui é para viabilizar a entrada dessas marcas no Brasil de uma maneira que a gente possa dialogar com as pessoas que vivem esse movimento. Porque hoje, cara, além de ter os meus atributos profissionais, igual você tem também, hoje eu sou um cara que eu vivo também na rede social. Então, eu sei, eu estudo. Eu não sou trouxa, estou estudando o que está acontecendo na rede social. Agora, vim falar que não criamos expectativa, vamos lá, né?